Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoje vou ensinar a vocês como que eu tô fazendo para subir de nível muito rápido. Essa conta tem 3 dias jogados e bem mais ou menos, como podem ver aí, eu quebrei o nariz. Não estou tendo muito tempo pra jogar, mas já estamos aí no nível 26. Estamos com 4 mil gemas quase e já gastamos mais de 1.500. Então, tudo gemas fornecidas aí pelo jogo. Mas antes de começar o tutorial de hoje, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que já se inscrevam, deixem o like que dá o apoio pra gente demais. Não custa nada, clique o botãozinho que está aí abaixo em vermelho. Se inscrevam no canal que eu vou atualizar vocês de tudo sobre o mundo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Mas vamos lá. Pessoal, uma das coisas que eu não sabia logo no início do game é essa questão de subir de level mais rápido. E qual é a grande dica que eu dou a vocês? A primeira delas são essas missões. Se você olhar bem, eu já estou aqui na fase 19 das missões. E tá aqui, ó. Vença 10 mundos do duelo, tal, 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 já está concluída. Se eu clicar isso agora, eu já vou passar para a fase 20. Só que o que é um grande erro que muitas pessoas fazem? Tá vendo ali em cima, na renovação, tem dois pininhos acesos. Isso quer dizer que ainda tem duas pessoas que eu posso desafiar em algum lugar escondidas aqui no mapa. Então, o que eu faço antes de passar de fase, pessoal? Olhem só, tem até um andarilho aqui. Então, vamos tentar nesse vídeo também bater no andarilho. Temos uma pessoa aqui. E durante o duelo, eu também vou mostrar a vocês uma grande dica que eu recomendo aí demais para vocês subirem de nível ainda mais rápido. Esses duelos contra pessoas mais fáceis, que não são os teóricos lendários e nem o andarilho. Esses duelos, eu normalmente coloco em piloto automático. Você não sabia que tinha isso? O jogo tem sim um piloto automático que faz tudo por você. Como o meu deck é muito melhor do que o dele, provavelmente até mesmo o piloto automático vai ganhar. Mas para garantir, para não ter nenhuma dúvida, o que eu costumo fazer é colocar a primeira carta, se eu tiver a opção. Nossa, eu vim com o pior deck possível. Eu preciso de uma carta pelo menos para sumonar agora logo de cara. Vamos lá, carta baixa. Beleza, veio uma carta baixa. Vamos utilizar ela. Vou fazer invocação normal. Como eu tenho o field de Yami, eu vou ganhar já mais 200 de ataque. Tenho essa cartinha aqui, que eu tenho duas dela aqui no deck. Se chegarem as duas, a gente usa. A partir de agora, eu já vou ter 1.900 de ataque. Então o que eu faço? Controle automático aqui em cima. Cliquei ele e deixo que muito provavelmente o bot não tem como mais perder com essas cartas. Já sumonou um monstro novo, já fez fusão. Está indo, turno do oponente. E vai muito mais rápido do que você mesmo batalhando. Então se você não tem muito tempo para ficar o tempo todo entrando no jogo, esse controle automático vai te ajudar demais. Uma outra recomendação. Se você não notou lá em cima, tem um tempo que vai encher todos os oponentes aqui nos seus adversários. Então, quando preencher todos, você precisa sim entrar na sua conta e ao menos colocar tudo em piloto automático para vencer. Como podem ver aí, acabamos de vencer o David no piloto automático. Então, isso vai me ajudar a ganhar essas experiências bem mais rápido. Eu não preciso ficar duelando. Então eu posso estar vendo TV, eu posso estar fazendo outra coisa e deixo ele batalhando automaticamente. Apenas tenho que entrar no duelo. Então, como podem ver aí, sumonou, teve carta brilhante, placar de 3.000. A outra recomendação, pessoal, é a seguinte. Como ainda não acabaram, continua tendo um pininho branco lá. Eu não vou passar de fase. Eu continuo aqui. Vamos achar o outro. Ele está aqui. Beleza. Agora é o Josh. Então, vamos matar o Josh também do mesmo jeito que eu fiz. E aí, depois a gente passa de fase. No momento que você passar de fase, todos aqueles blinkzinhos, aquelas luzinhas lá, vão acender de novo e você vai ter novos oponentes. Então, para não perder essas experiências, é necessário você zerar tudo antes de passar de fase. E depois dessa batalha, antes de entrar no andarilho, eu vou mostrar mais coisas que eu ainda faço para ganhar level mais rápido no jogo. Tem várias dicas no vídeo de hoje. Podem ficar ligados aí. Como agora eu tenho, olha lá, dragão antigo, que eu gosto dele pra caramba. 1.650 vai dar para matar porque eu tenho uma card de bônus. Duas, na verdade, agora. Eu tenho essas cartas de dragão justamente para o meu dragão antigo. Então, eu vou dar power up nele aqui. Vou fazer no manual. Então, eu normalmente faço isso no manual porque às vezes o bot dá uma erradinha. Então, com isso eu garanto que ele não vai me sacanear. Então, eu vou fazer manual aqui. Vou botar mais uma. E depois que ele estiver bem forte, eu já vou soltar tudo no piloto automático. Então, normalmente eu faço a primeira jogada. Controle automático. E não devemos ter nenhum problema. A tela vai passando aí. O jogo vai continuando. O dragão antigo, se vocês não sabem o efeito dele. Toda vez que ele atacar diretamente o life points ou a vida do seu oponente, ele vai ganhar mais 500 de ataque. Então, no decorrer do jogo, ele só vai ficando mais forte a cada turno. Beleza? Matamos a carta que ele tinha e está indo. Tudo no piloto automático. Muito rápido. Eu sei que se você fosse fazer, seria um pouco melhor. Mas, galera. Só esse tempo que você não perde. Vale muito a pena deixar aí no piloto automático. Já foi. Ganhamos a batalha do Josh. E agora, eu vou combinar com vocês e vou mostrar aqui as outras dicas para ganhar level e também para ganhar muita gema. Que como... Ah, não, velho. Se vocês passaram por isso hoje, os servidores estão realmente muito instáveis. É porque nem mesmo a Konami esperava tantos e tantos jogadores, pessoal. Foi um número surpreendente de jogadores. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se ela não entrar... Ah, não entrou. Beleza. Se ela não fosse entrar, a gente ia cortar o vídeo. Mas não precisou. Então, agora, eu vou mostrar a vocês uma coisa muito importante que nem mesmo eu sabia. Calma que eu já vou aí no andarilho. Escola de duelo. Cara, tem uma parada aqui que é sensacional. Duelos com deck emprestado. Tem várias missões aqui e cada uma delas te dá gemas e ouro. Mas não apenas isso, pessoal. Trivias de duelo nível 1. Como podem ver, eu já concluí todas. Elas são meio chatinhas, mas, pessoal, nada muito complicado. Trivias de duelo nível 2. Essas trivias você vai desbloqueando de acordo com o que você vai subindo de nível. E trivias de duelo nível 3. Então, se você fizer todas essas, você vai ganhar muita coisa. Vai ganhar muita gema. E uma outra coisa. Se, por acaso, nas suas missões aqui falar, você precisa... Vou dar outras dicas aqui como completar a missão. Você precisa... Está o Kaiba aqui. Derrotar o Kaiba 3 vezes. O que acontece muitas vezes. Ou derrotar o Yugi, ou derrotar o Kaiba, ou derrotar a Mai. Quem você tiver que derrotar 3 vezes, se ele não falar o level, pessoal. Cliquem no portal e escolham o level 10. O nível 10. Por quê? Além de ser mais fácil, você gasta menos chaves. E você gastando menos chaves, você tem a possibilidade de estar sempre completando essas missões. Você não sabe quando você vai ter chaves suficientes. Então, vá no nível 10, que é mais garantido. Aí, mais pra frente, quando você desbloquear níveis mais altos, como o nível 30, aí sim você pode ir nesses levels mais fortes para ganhar cartas melhores. Uma outra coisa que você deve estar se perguntando. Douglas, você não está indo na arena? A princípio, não vale muito a pena pra mim hoje. Eu ainda estou fortalecendo o deck, mas a arena está aí. E, pessoal, eu vou primeiro chegar com o Yugi no nível 30, depois eu vou fortalecer o deck e aí eu entro na arena. Porque eu estou realmente tentando subir de level o mais rápido possível. E o andarilho tem um outro segredinho, pessoal. Normalmente, eu estou ganhando 50% das batalhas com ele. Depende muito do que vem. Às vezes tem uma coisa dele que é muito bloqueada. Ou às vezes você pega uma carta só e já vem uma carta ruim e você perde. Então, pessoal, mesmo que o jogo estiver perdido nunca na sua vida, cancele uma batalha, principalmente contra o Andralírio. Se você se render em qualquer duelo, nesse jogo Yugi, você não ganha nada de experiência. Porém, até mesmo na derrota, você ganha em mais ou menos a metade da experiência que ganharia se vencesse. Então, nunca, nunca, nunca clique em render-se. Mesmo que for perder, não sei se vou perder ou não, mas se eu for perder, eu vou deixar ser derrotado. Vamos tentar ganhar o andarilho. Eu estou ganhando mais ou menos a metade dos duelos contra ele. Mais uma vez, vamos lá, comprar uma cartinha. O deck não está tão ruim. Vamos começar aqui, invocação normal. E já vou colocar essa magia. O ruim é que agora eu não posso colocar mais nenhuma magia. Mas essa magia vai me dar um bônus legal aí. Todo ataque, eu vou ter um bônus de 200 toda vez que eu atacar. Mas não quando eu receber ataques. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue derrotar aqui. Beleza. Primeiro monstro já foi. Com isso, se eu conseguir mais uma rodada, eu já consigo fortalecer. Porque eu tenho um monstro aqui de 2300. Então, me garante mais tempo contra o andarilho. Vamos finalizar o turno. E ver. Se ele não conseguir derrotar minha carta, ele já vai estar em grandes problemas. Vamos ver aí. Beleza. Carta em defesa. É agora. Não vou sumonar outra carta, pessoal. Porque eu, minha estratégia pessoal, eu prefiro já me garantir aqui com uma carta mais forte. Porque vai que ele consegue, sei lá, um tributo ou uma carta bem mais forte e traz um de 2000 aí do nada. Eu não consigo derrotar mais. Então, agora, eu vou aí para a fase de batalhas. Tomara que depois ele não tenha nenhuma carta aí que quando vira me destrói. Carta derrotada. Estamos indo bem. E vocês vão ver que o andarilho dá muita experiência. Como que aparece o andarilho no jogo se você ainda tem curiosidade? Ele pode aparecer aleatório para você. Ou seus amigos podem mandar ele aparecer na sua vila. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão mandando aí o andarilho para mim. Está me ajudando demais essa galera que está aí como meu amigo. Vamos selecionar esse daqui. E, pessoal, esse andarilho é muito, muito importante que vocês, sempre que ele estiver disponível, duelen contra ele. Vocês vão ver como ele dá, às vezes, quatro vezes a experiência de uma batalha normal. Beleza? Derrotamos mais uma cartinha aqui. E agora vamos a um ataque direto no life points dele. Está indo bem, pessoal. Está indo bem. O vídeo está ficando show de bola. Vamos lá? Finalizar o ataque. Pena que eu não consigo botar essa carta de mágica. Eu tenho essas duas. Se você botar duas, todo ataque você vai ganhar 400. E a minha ultra rara ainda não apareceu. Quero mostrar a vocês em duelo. Meio que de surpresa, pessoal. Eu tenho uma carta sensacional, pessoal. Sensacional. Eu consegui uma ultra rara nos packs. Então, ela é, para mim, é a minha melhor carta que eu tenho. Ela é uma carta de mágica. E eu vou mostrar a vocês quando ela aparecer em algum duelo futuro. Vamos lá? Vamos matar esse monstro agora. E se ele morrer, acabou. Acabou, acabou, acabou. No andarilho, como vocês podem ver aqui, controle automático não pode ser ligado, pessoal. Então, batalhas contra nenhum lendário, que seriam os personagens principais do jogo. O Yugi, o Kaiba. Não pode se ligar ao controle automático e nem contra o andarilho. De resto, aqueles treinadores níveis baixos, normais, você pode ligar assim e vai economizar muito do seu tempo. Como podem ver aí, ganhamos do andarilho. E olha lá, ganhamos 1.300 de experiência. Dessa vez, foi baixo, pessoal. Eu já cheguei a ganhar 3.000 de experiência de um andarilho. Estamos quase chegando no nível 30, que é o nível máximo. E aí, vamos para outro treinador. Vamos upar todos até o nível 30, para ficar bem legal aqui, desbloquear o máximo de cartas possíveis. E tá aí, pessoal. É isso que eu estou fazendo. Derrotando sempre todos os jogadores. E agora que não tem mais nenhuma iluminação aqui em cima, o que eu faço? Agora sim, eu vou lá, coleto o bônus da missão concluída. E ele vai concluir a fase 19. Com a fase 19 concluída, olhem que legal. Acabei ganhando uma conquista ali. Agora estou na fase 20. Olha aqui para cima. Ah, ele vai mostrar uma apresentaçãozinha que a fase 20 é especial. Barará, barorô. Vai abrir mais algum personagem no portal. Qual seria? Rex Raptor. Beleza, desbloqueamos o Rex Raptor, então a partir de agora eu posso duelar contra ele também. Já tenho vários desbloqueados aqui, na verdade. Vou passar isso aqui rapidinho. Olha lá, pessoal. Missão 20 e tá tudo preenchido. Então a partir de agora, já tenho novos duelistas aqui para ir contra. Então, pessoal, você perde muita coisa se por acaso você aceitar a missão no final ali como concluída e tiver algum duelista ainda para batalhar. Aí, quando eu venho aqui na missão de level 20, tenho. Faça 25 invocações normais. Então isso aí, o batalhando normal já vai fazer. Usar cartas de magia, destruir monstro. Aí, ó. Vença um duelo contra Rex Raptor. Eu não preciso ir lá e duelar com ele no level 30. Eu posso ir no nível 10, que completa a missão do mesmo jeito. Vença três duelos contra o Joey, três duelos contra a Tia. Então, para gastar menos chavinhas e eu garantir que sempre eu posso completar esses duelos, eu vou ir tudo no level 10. Então, pessoal, isso é o que temos para o vídeo de hoje de como você pode upar facilmente aí no jogo. Vou trazer um vídeo, se você tiver dúvida e quiser, dessas trívias aqui, ó. Como eu já completei todas, se você tiver dúvida, eu talvez não traga nem com minha imagem. Traga só as gameplays, tudo juntinho aí, para você ver qual você talvez não esteja conseguindo completar e ganhar em todas as suas geminhas. Então, por hoje é só. Meu nariz está melhorando. Se Deus quiser, não vai inchar muito. Agradeço a todos e fui!